Música Ítalo está prontinho para mandar a bola para a área, 38 minutos do segundo tempo, mandou para a área, subiu a chance, é bom alemão, gol! Para que se comunique con nosotros y nos dé su opinión a usted, querido televidente que nos está viendo en casa, ¿qué le parece? Formica, al primer palo, gol, gol! Ha dado un buen partido Rafa, tocando en la apertura con Joao Rojas, Joao para Vaca que se mete al área, cierra alemão, Vaca con el balón atrás para Rojas, alemão! Gol, gol! Está mais aberto aqui para o lado esquerdo o alemão, foi para cima Thiago Luiz, levando vantagem na velocidade, fez o corte para dentro, olha a jogada do Thiago Luiz, o alemão está livre de frente para o gol, chutou, defendeu o goleiro, salvo! Gol, em cima da ecoense! Olha de novo a jogada, tocou para o alemão, chutou o alemão, o goleiro tocou nela ainda, esta bola aí... Henrique ali mandou jogar o hábito, olha o Silvinho, lindo lance no Robson, adiantou, pintou o Arielton, jogadaça do Silvinho, alemão bateu! Gol! Gol! É da Ponte Preta em Campinas, jogadaça de Silvinho, alemão arrumou, bateu de pé esquerdo, o Kleber ainda... Sobrança de falta, bola para dentro da área, o toque de cabeça, perigoso para o gol! Depois foi jogar na Europa e teve uma passagem boa pelo Vasco da Gama, olha aí a Ponte chegando com perigo, Ademir faz a bola chegar aqui na direita, chance do gol! Gol! O jogo, festa da Ponte, escapada boa do Ademir, o cruzamento, ela passou pelo meio, o alemão chegava... Bola vem lá para dentro da área, ajeitada para o Marquinhos, sobrou aí o chute do alemão! Gol! Temporato do Itabaiana, passamento longo lá para o ataque do Wesley, tirou de cabeça o Júnior Santos, rebote do alemão, tentou o toque, Diego Rosa, boa fita, limpou para fazer, defendeu o Ivan, botou para o alemão! Gol! O Itabaiana, uma grande jogada que começou com ele, o Diego Rosa, limpou, bateu, deu rebote o Ivan, oportunista o alemão, mandou para dentro... Uma fratura e ainda um problema nos ligamentos ali do... do pé esquerdo do Ferrojo. Cicinho, foi para o fundo, escapou da marcação, tocou no Chiquinho, arrumou para o alemão! Gol! Na marca dos 37 minutos, lançamento espetacular do Cicinho! Alemão entrou por meio da zaga em posição legalíssima, e teve calma, olhou para o goleiro, tirou do goleiro para fazer o segundo da ponte preta! Alemão faz o segundo gol da ponte e não comeu! Lança mal, entregou de graça para o Cicinho! Daí para o Wellington Bruno, o Rafael protege, o Wellington tomou dele, o gol está aberto, o Wellington dominou, lançou lá para trás, alemão! Gol! Recebeu outra vez, Renato Peixe, o cruzamento feito para o alemão, a chance do alemão, bateu bonito! Gol! Já passou lá pela direita, Leandro, recebeu o Leandro, olha o cruzamento, bola mandada para a área, sobrou para o alemão, pode pintar, chutou! Gol! Alemão, deixou na passagem, rola no meio, Jair, o alemão, condições, tocou! Balançou! Gol! Passados sete minutos, deste segundo tempo, um presente recebido aqui pela direita e um toque primoroso! Viu lá para o Marcinho ainda, pequeninha! Tocou por baixo, Leandrinho no meio, o alemão! Gol! Marcinho lá na esquerda, levantamento sendo fechado, toque de cabeça! A alegria dos torcedores do Guaratinguetá, presentes aqui na arena! E também no Vale do Paraíba de novo, olha o cruzamento como vem, olha como sobe o alemão à vontade! A bola vai no quente! Marcelinho para o Paraíba, forte candidato, olha o time do Guaratinguetá, alemão! Golaço! Gol! De novo! Pela esquerda, ajeitou, olhou, escolheu, viu a posição do goleiro e mandou o foguete! Vem descendo o Guaratinguetá, alemão! Dominou, girou! 25 minutos! Ele acreditou, veja aí o alemão! De primeira bateu, essa bola entra, milimetricamente, no ângulo esquerdo do goleiro, Elton Leite! Uma pintura de gol aqui, hein? Perdeu para o Leandrinho! Leandrinho tocou na esquerda, condição legal, Keninha tocou para trás, alemão! Gol! É no Guaratinguetá, é de alemão, de novo! Camisa no... Acredita Lenilson, vai para cima, invade a grande área, Lenilson, perna esquerda, levantou, alemão! Gol! O alemão é o terceiro dele, o terceiro do time do Vale no jogo! Lá pela esquerda, Lenilson arranca, toca, alemão! Gol! Profundo! Vai Criciúma aqui! Vai Tel! Leandro! Alemão! Limpou o alemão! Bateu o alemão! Tá aí o empate do Guaratinguetá! O alemão empate, o Guaratinguetá também tem um bonito gol do alemão! O grande momento do futebol, o gol do alemão! Diga lá, André Galvão! Camisa número 18! A bola chegou para o Thiago Mineiro! O alemão tem um toquinho na frente! Na saída do Emerson jogou no fundo da rede! Alemão! Camisa 18! Na marca de seis minutos do segundo tempo, diminui para Catando... El Chaco Jiménez! Busca para Joao Rojas! Pide alemão! Pide alemão! O balão para o Chaco lhe vai pegar! Não, prefere! Alemão com a cabeça de buena! Tiro! Golaço! Golaço! Golaço de alfombra, roca e caravana! Um espaço até para bater! Ou para servir o alemão! Cruzamento para o Ademir! GOOOOOOOL! É de Ademir! É da Ponte Preta! Um contra-ataque gigante da macaca que começou com a ropa! O Ponte Preta recupera com ferrugem! Ademir! Dominou e fez um bom lance! O alemão para fazer o gol! O Willian se movimenta! Alemão também! Boa bola de Giovanni para o alemão! Dominou, olhou para a área, tocou para o Willian! O próprio alemão, que é um jogador que tem qualidade para isso! Olha ele aí! Tentativa do passe por cima para o Willian! Pintou o terceiro! Aí vem o alemão, na roubada de bola do Botafogo! Bateu direto para o gol! Daniel Borges! Daniel Borges! Alemão! Tirou bem o alemão! Daniel Borges! Alemão! Tirou bem o alemão! Trazou mal o Daniel, deu de presente para o alemão! Mas ele se atrapalhou na hora de controlar! Teve que retardar a jogada para o Sérgio!